E aí, galera de galero! Olha, eu acho que de todas as trollagens que fizeram comigo, se o vídeo de hoje fosse comigo, mano, eu ia chapar demais. Eu acho que seria o vídeo que ia ficar mais bravo na minha vida. Porque simplesmente, mano, eu odeio ser acordado. Eu acho que todo mundo é assim, mano. Richard, o que é pior do que você ser acordado? Não deixa dormir. Mas é tudo relacionado a sono, mano, então nada é a mesma coisa. Amanhã, mano, é sábado e eu resolvi trollar minha irmã acordando ela fingindo que tem aula no sábado. Eu vou fazer ela fazer várias coisas hoje pra ficar muito cansada e dormir super cansada. E amanhã cedo, mano, eu vou acordar ela falando... Vizinho, acorda aí, quem tem escola? Acorda! Aí eu vou pegar, jogar uma água nela, fazer qualquer coisa pra ficar bem naquele drama de que ela tá atrasada pra escola e ela tem que correr e ir pra escola logo. Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei aí. Me segue no Instagram, que é o primeiro linha de inscrição. Daqui seis dias, mano, é meu aniversário, então vai lá e me dá parabéns. Se você quiser enviar presentinho, viu? Não acho ruim não, viu? Eu acho muito bom ganhar um presentinho, viu? Parça, você sabe o vídeo que eu vou gravar hoje? Claro que você não sabe, porque esse canal aqui é coisa de variedades. Não, na verdade eu não sei, porque você ainda não gravou, então eu não assisti. O Ian tá falando umas coisinhas com sentido hoje, né? Não sei o que aconteceu com ele, ele acordou inspirado. Ah, isso aí é o Richard de sentido, Zé, mano. Mas esse vídeo que eu tô gravando hoje, só que na verdade ele vai ser terminado amanhã, porque eu vou acordar a minzinha amanhã falando que tem escola no sábado. Existe uma grande possibilidade de eu perder a minha cabeça, ou um braço, ou um membro do meu corpo acordando a minzinha cedo. Mano, certeza que você não vai conseguir gravar depois, eu acho. Parça, com certeza, isso vai ser uma escolha catastrófica, mas eu vou ter que fazer isso em nome dos bananinhas. Sim! Se eu perder um braço, eu vou perder um braço feliz, porque eis a história de quem perdeu um braço tentando trolar sua irmãzinha, e agradando seus bananinhas, perdeu um braço. E essa história talvez possa se repetir hoje, e talvez amanhã eu esteja sem braço, pela história de um homem que perdeu o braço trolando sua irmãzinha na escola de sábado. Aproveite então você que tem o seu braço aí, que não trocou sua irmãzinha, dê aí o like, pra quando você não tiver braço, você ainda vai conseguir dar like de novo. Opa! Ele trocou você! Ele trocou você, que perdeu o braço, não! Não! Então até amanhã! 5h50 da manhã. Olha a hora que eu tô gravando. E olha a minha cara de derrota, galera. Se eu estiver gravando aqui pra vocês, e nada, dormir assim, eu... Tem um derrame de sono assim, vocês não ligam não, viu? Porque é só sono mesmo. Mas galera, agora são quase 6h da manhã, minha irmã costuma acordar essa hora. Eu tô morrendo de sono, comei a tomar um banho, mas agora eu tô eletricão. Eu posso correr até na China, que eu não canso, porque eu tô eletricão, tô eletricão. Tô eletricão de acordado. Então vamos acordar minha irmã, mano. Igual eu falei ontem pra vocês, hoje é sábado. E eu vou fingir que ela vai pra escola, só que ela não vai pra escola dele, meu irmão. Eu vou só acordar ela num susto. E mano, se eu não for pra escola agora, você vai morrer, minha irmã. Correr! Vamos embora acordar ela, galera. Tem um detalhe, porque minha casa inteira tá dormindo. Então eu vou acordar todo mundo num susto. Ninguém vai entender nada. Acordar. Onde é que você tá arrumando? Acorda só no aeroporto. Meio dia. E vocês veem acordar 5 horas da manhã, então merece muito o like aí, galera. Muito, muito, muito. Mizinha, Mizinha. Mizinha, você tá atrasado pra ir pra escola, Mizinha. É quase 7 horas da manhã, já. Vai, se não pra mim, que você tinha prova a semana inteira. Quase 7 horas da manhã, vai. O quê? 7 horas da manhã, já. O que é o meu irmão despertou? Ué, não sei. Vai, vai, se tem rápido agora, porque senão você vai atrasar tudo. Vai, vai, corre, corre, corre. Vai, Mizinha. Vai, vai, bora. O que tem que fazer primeiro? Um dia de escola. O que tem que fazer? É verdade. O miserável Eugênio. Então acorda, né, sua cara de cocô com traquina. Vai, se perder aula hoje, já era. Você perde prova, perde tudo e pronto. Aí fica burra aí e repete de ano. Nossa, a professora fez eu comer um monte de chuchu. Um monte de chuchu? Ah, né. Não vai, Mizinha, vai. O que tem que fazer aqui agora? O que eu posso te ajudar pra escola? Meu Deus do céu. Eu não tenho que ir pra escola? Ela tá dormindo ainda, meu Deus, Mizinha, ó. Vou preparar, vou preparar o que eu preparo. A comida, você come, né? Porque eu comi um monte agora há pouco. Nossa, meu monte de chuchu tá dormindo. Minha mãe não fez lasanha? Vai comer agora. Ok, sim, sim. Minha mãe fez lasanha ontem, então é muito gostosinha a lasanha que ela fez ontem, viu? Tá dando certo, galerinha. Ela tá dormindo ainda. Ela tá falando muita coisa sem sentido, mano. Vai ter muito engraçado isso. Subiu! Mizinha! Tá me tirando? Bom, você tem aula? Você tem aula, pai, rápido. Pau, hoje a mãe me mata, te mata. Não. Você fez umas horas percorro hoje. E? Eu sabia que ia tomar numa festa hoje de tarde. Péssimo, Mizinha. Hoje é dia de escola, hoje é dia de escola. Que festa? Mas nessa época eu tô dormindo, umas coisas já. E me recebe que você tá dormindo ainda. Você acordou agora? E você tá com sonho, você tá imaginando coisas. Mas não é. Vou mostrar suas coisas de material. Vai andar mais rápido, você enrola tudo aí. E atrasa eu. Minha mãe me mata. E... É tudo mentira. Então agora eu vou arrumar suas coisas. Vamos ver o que você tem de aula aqui hoje. Mizinha, pera aí. Vai, tem que encerrar, tem que encerrar, tem que encerrar. Não sei se isso tem. Não sei se isso tem. Não sei se isso tem. Já tudo aqui. E arrumado por ela. Colocar só um caderno porque hoje tem dia de... SP faz escola. Eu achei que SP seria isso como cidade, né? Se ela faz escola, tudo bem. Bom, o material dela tá concluído. O que mais tem aqui? O que mais tem que ir? Meu Deus, você não estou... Que isso? Mizinha, tudo bem? Ei, não foi isso. Vamos, dei. Não me lembro, né? Mizinha, que que é isso? É só o dente pra você falar, não a cara inteira. Tá tomando banho, você tá tomando os dentes? Tá, né? Vou gostar, arrumando esse materialzinho. Vou colocar uma estojinha aqui pra ela. Estojo, estojo. Que estojo? Corre, Mizinha. É 7h20 já, quase. Oh, ficou errado aqui. O celular. É o contrário. O celular ficou estúdio. Nossa, que eu acabei o bagulho aqui. É, Mizinha, tem que ir rápido. Mas sua bolsa tá pronta já. Agora falta só sua roupa. Aí que roupa você tá? Coloca a roupa logo. Vai, troca. Não, é... Meu Deus, gente, que isso é bonito. Mano, isso tá como planejado. Então, acho que é sucesso. Isso é galeria. Então, agora eu vou continuar. Porque não vou parar isso nunca, mano. Mano, agora eu vou parar nunca. Ela tá caindo muito e eu quero ver onde isso vai dar. Então, vai, 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 tá pronta? Já vai ficar com o celular mais, Mizinha. O celular vai ficar na minha mão. Vai ficar onde? Sim, essa camisa de escola, ela tá certa? Que eu acho toda a vez, não tá, não? Nossa, verdade. Se fosse pra escola, a camisa da vez, ia cascar o bico. Ué, mas... Mizinha, acorda, Mizinha. Acorda, Mizinha. O que você tá fazendo? Ficou na calça do short? Você vai se mear pra escola? Mizinha, são 7h20 e pouco. Você tá passando um minuto já. Corre que não vai dar tempo. Tá dando muito certo, mano. Então, agora eu vou preparar alguma coisa pra ela comer. E eu vou acompanhar ela até na escola. Até a escola não, né? Porque eu acho que a escola é muito longe. Mas eu vou acompanhar ela até um lugar. Vou falar pra ela que a trollagem é no meio do caminho, mano. Ela vai ficar muito brava comigo. Mizinha, ofereceu o leite já. Tá comendo? A gente vai pra escola. Nossa, eu preciso gravar um vídeo agora. Então vai, então vamos lá. Eu tô fazendo o vlog hoje? É, porque... Ah, alguém depois explica o vídeo. Mas é um vídeo legal. Tá comendo ou não? Precisa pegar comendo pra você não? Não. Não precisa ser comendo pra você não? Não. Então bora, então bora. Então bora, então bora. Muito bom. Que estranho. Vamos lá, vamos ligar hoje, olha. Eles passam aqui pra gente ir junto. Não passou, falou nada. Ah, vai ver que ele esqueceu, né? Sei lá. Então, vamos... Nossa, você acorda todo dia, sedata assim, pra ir pra escola. Meu Deus, Mizinha. Nossa, muito mais escola, velho. Então, mas ainda bem que você não é burra, né? Ou você é. Voltando pra escola só pra merendar mesmo. Só por causa da comidinha. Eu sempre sou eu pra escola, só pra comidinha. O que você faz quando chega na escola, Mizinha? Me conte mais. Eu sabia que uma pessoa faz quando chega na escola. Por favor de... Ai, por favor de a filha, por favor de a filha, por favor de a filha, por favor de a filha. É a segunda vez, mano. Sem vontade. Meu Deus. Ai, tem uma quimisinha, tem uma quimisinha. Mentira, tem não. Tem uma coisa que eu queria te contar. Não sei se você ia ficar muito brava comigo. Ficar feliz. Bom, feliz eu imagino que não. Tenho quase certeza que não, mas... Mas a gente só faz merda, velho. A gente vai falar no vlog aqui, né, que a gente vai gravando. Então, mas hoje é uma merda, tipo, uma merda muito merdada. Tá bom, fala rápido o que você fez. Então, mizinha, é porque... Sabia que hoje é sábado? Ué, como assim sábado? Hoje é sábado. Você foi trollada! Hoje é sábado, mizinha, mizinha, olha aqui. Hoje é sábado, mizinha, olha no celular pra você ver, Olha no seu celular pra você ver que hoje é sábado. Ponte-a, você me acordou sábado, 5 horas da manhã. É porque você foi trollada! Como eu não percebi que é sábado hoje, velho? Porque você acordou tão em choque que nem percebeu nada. Nossa! O moleque colocou pra toda a minha escola a uma boa. Eu peço pra Deus a semana inteira pra chegar o sábado logo pro dia. Até a tarde você me acorda 5h50 da manhã. É pra não perder o costume, mizinha. Se você acorda à tarde no sábado, você perde costume. Mano, até a olheira dela e... E agora, você vai fazer o quê? Você vai pra escola assim mesmo no sábado? Vou matar você e depois eu vou no seu enterro de tarde. Não, mas só vou matar eu, porque as bananinhas ficam como? As bananinhas ficam como? Não, pior é, nós 6h da manhã no meio da rua gravando, o povo entendendo nada. Você vai querer ir pra escola, então vamos pra casa. Vamos pra casa, né? Porque não tem escola mesmo, você foi trollada. Acredite, mizinha, porque é sabadão hoje. É sabadão, gente, tuts-tuts. Pediu mais inútil, como você faz um vídeo desse? Porque é uma trollagem, as bananinhas pediu, mizinha. Você sabe o que acontece quando as bananinhas pedem? Você não tem noção do poder que eles têm, do poder de capacidade de mandamento que eles têm. Eu só não mato você porque é vídeo pra eles, não? Exato, exato. Bananinhas, vocês acabaram de salvar a minha vida agora, mesmo sem saber, mas vocês salvaram a minha vida. Nossa, mano, eu não acredito, velho. Ah, eu sou muito ruim. Não, pior que só você tá brava. Não, porque eu também tive que acordar mais cedo ainda pra poder gravar essa trollagem. Mano, eu dormi nem o sol ainda, velho. Acordei muito cedo, mano. Então, bananinhas, merece muito like esse vídeo. Compartilhar pra todo mundo isso. É muito, velho, porque ele fez acordar cedo inteiro no sábado, tá? Eu só acho que ninguém gosta de acordar cedo no sábado, né? Você espera a semana inteira pra chegar ali no final de semana e você arregaçar de dormir. Aí vai o irmão lindo e gostoso sarado como eu. Ah, que idiota. E acorda a cara de traquina dessa hora. Não, pior que você fez andar o quarteirão inteiro à toa. Sim, com certeza. Porque aqui nesse canal não tem limites. O limite desse canal é não ter limites. Você não tá entendendo que o bagulho aqui é muito louco. Ai, meu Deus, abelha, 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 abelha. Eu pensei que esses dias tava assim, aí eu passei mó... Imagina a minzinha passando ali, já a cara de... Então, gente, esse foi o vídeo. Você gostou, minzinha, desse vídeo? Tá na cara de felicidade. Nossa, meu Deus. Cara de medo ali, porque... A cara da minzinha é muito feia. Agora também eu vou dormir até 5 horas da tarde. Na mesma intensidade que a Lorena tem em comer as coisas, a minzinha tem em dormir. Então, você já imagina o tanto que a minzinha dorme. Então, galera, esse foi o vídeo. Essa foi a trollagem. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostou, deixa seu like aí, compartilha pra todo mundo. Deixa muito like, porque eu mereço, tá? Boutinho não merece, eu mereço. Como agradecimento, passa no canal dela, se inscreve lá. Tem muito vídeo top lá, mano, comigo, com várias pessoas. Tá muito legal, sério. Então, passa lá. E segue a gente no Instagram, mano. Lembrando que meu aniversário é daqui 6 dias, galera. Então, olha, 6 dias. Você tem que ir lá no meu Instagram, que vai ter uma surpresa muito louca pra vocês. Também aqui no canal. Então, corre e me segue lá. Segue a gente lá e é nóis. Já vou comprar uma cartela de ovo, pessoal, na sua cabela. E vocês querem, Mati? Toma uma banana porque é saudável. Você vai demorar mais pra morrer. A não ser que você seja uma irmã muito maldosa e seu irmão te acorde 5 horas da manhã fingindo que tem aula em pré no sábado e não tem aula e você mate ele. Ou sua irmã dorma com uma faca e ela te mate assim que você acorda ela porque ela desce acordada também. E tchau! Tchau, mananinhas! Tchau! Tchau! Tchau!